O menino sai de dentro de casa, o mantém em silêncio e manda ele ficar quietinho pra ela ir pra rua, né? Sabe lá, Deus fazer o que? Mas sabe que é a IAC, seguramente é uma dessas. Dois dias, ainda só foi se encontrada. Eu tô com dois dias sozinho. Ela só foi sendo encontrada na outra madrugada e ainda bebendo. Você imagina o que é que ela fez nessas mais de 48 horas, né? Não preciso nem eu dizer. Me dá a imagem do tráfico.